A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ele veio ao nosso encontro, veio ao encontro daqueles que se sentem frágeis, pecadores, limitados e que são acolhidos com amor, com a grande ternura que só Deus é capaz de ter. Zaqueu começou com curiosidade. Queria ver as coisas olhando de cima, sem se misturar à multidão. No entanto, o Senhor toma a iniciativa, levanta os olhos e disse, desce depressa, hoje eu quero ficar em tua casa. Isaqueu acolheu Jesus na sua casa e se dispôs a devolver aquilo que ele tivesse roubado, é sinal que tinha roubado e dividiu os seus bens. Quando a salvação entra na nossa casa, mexe no coração, mexe na alma, mexe no bolso, mexe na vida da família. É palavra de vida eterna. A salvação entra na nossa casa, mexe no coração, mexe no coração, mexe no coração, mexe no coração.